Na preparação, às vezes a gente pode pensar assim, Otávio, se a injeção eletrônica tem os sensores e ela tem os atuadores, ela não é automática? Eu poderia pensar assim, ela não seria automática se da falta de combustível ela não alimenta mais de acordo com o que eu preciso? Não, o que acontece? A variação aqui na injeção eletrônica do mapa salvo aqui, isso aqui varia de 3 a 5%, tá? O que é isso de 3 a 5%? Toda vez que eu faço alguma alteração no meu motor, tá? Injetado, seja trocando um escapamento ou preparando o cabeçote, colocando com a mão de válvula, vai haver uma alteração, certo? Por quê? O mapa que foi gravado aqui, foi gravado pra quê? Foi gravado pra um motor, um exemplo, da 150, foi gravado pra um motor de 150 cilindrada, cabeçote, válvula X e Y, foi gravado pro diâmetro X e Y do duto, certo? Foi gravado de acordo com o tempo de ignição desse motor, certo? Foi gravado com o tempo de ignição pra esse motor, de acordo com o comando de válvula desse motor, certo? Tudo original, tudo original. Então, o mapa que foi gravado aqui, foi gravado em cima das informações originais do motor, certo? Só que o que acontece? A montadora entende que pode haver algumas variações de motor pra motor, por isso que eles colocam aqui uma variação de 3 a 5%, pra mais ou pra menos aqui. Então, a injeção, ela pode variar. Ah, eu coloquei um escapamento, pode variar até 5% aqui, mas dependendo, claro, até mesmo do escapamento que eu coloque, ele vai ter, vai trazer mais potência do que 5% pro meu motor, certo? Vamos supor que eu coloque o escapamento que eu tô tendo um ganho com ele de 10%. De 10% aqui, ó, com esse escapamento. Troquei só o escapamento e ele tá me dando um ganho de 10%. O que que isso indica? Isso indica que a injeção original não vai dar conta de suprir esse escapamento. Então, pode ser que eu esteja rodando com falta, tá? E ao invés de ter resultado, eu começo a ter perca de desempenho. Coloquei um escapamento que realmente traz desempenho pro meu motor. Mas, na realidade, como não foi feito acerto nenhum na injeção eletrônica, ela varia até 5%. Só que esse escapamento, ele tá me dando um ganho de 10%. Então, o que que tá faltando? Tá faltando 5% a mais, tá sendo de perca. Então, a injeção não consegue suprir esse escapamento e acaba trabalhando com falta ali, certo? Vai quebrar o motor? Na maioria das vezes, pode ser que não quebre o seu motor. Mas a durabilidade do seu motor, ela reduz, certo? Nem sempre a falta de combustível, ou seja, a falta na alimentação do seu motor vai quebrar ele. Mas, na maioria, pode reduzir a durabilidade do seu motor. O seu motor poderia estar durando, talvez, um exemplo, 50 mil km, tá? Ele tava lá pra durar 50 mil km, agora ele tá durando 30 mil km, tá? Se continuar na mesma pegada, do mesmo jeito que tá o funcionamento. Por quê? O meu motor, ele está trabalhando no limite, ou seja, ele está trabalhando com falta. Não vai quebrar, mas, em compensação, a durabilidade se reduz. Então, eu preciso ficar atento a isso. Ela varia? Varia sim, de 3 a 5%. Mas, até mesmo a troca de um simples escapamento pode ultrapassar os 5%. Se ultrapassa os 5%, eu preciso fazer alguns acertos no meu motor.